Vá de Trânsito Nossos doze é faiá, faiá Não traz a ver o clima, baby Imagina tu em cima, crazy Nossos doze é faiá, faiá Nossos doze é faiá, faiá Não traz a ver o clima, baby Sei o mesmo que tenho que te ligar mais Fica só por cima, baby Só quero tirar algumas dúvidas Eu não aguento o teu sub-baixo Vai matar a vida, caixa Tô parecendo o meu é algo muito nice Vai lá para o culó, velho e eu da bulna Ente vai só, por ti a bar Com mim, até o sol, a riada Ente vai só, por ti a bar Com mim, até o sol, a riada Quando é só medo, clima Imagina tu em cima Nossos doze, faia, faia Nosos doze, faia, faia É verdade, é verdade Delatinha, me dá só quadradinho Delatinha, mexe, mexe devagarinha Pra gostar, só vai do teu jeitinho Delatinha, me dá só quadradinho Qual te provo, a produção com qualidade Então é só por ti, levar com mim Até o sol raiar Então é só por ti, levar com mim Até o sol raiar Quando é só ver o clima Imagina tu em cima Nossos doze, faia, faia Nossos doze, faia, faia Nossos doze, faia Nossos doze, faia Obrigado.